Olá pessoal, hello folks, well, let's unboxing, let's unbox of this brand, this product. Fazer o unboxing desse produto aqui, da Romake Tostada, Paraná. Bom, a embalagem é vácuo, validade em dois anos, peso 250 gramas, é o padrão daqueles outros da Romake Paraná que a gente viu, que é code, código de barra, sustentável, uma poesia atrás. Bem, isso é um vaco roado de yerba mate, dois anos de vida de roupa, temos código de cuidado, barcode, sustentabilidade, temos um poema aqui, isso é bem o mesmo dos produtos de yerba mate Paraná, 250 gramas, vamos fazer isso. Não sei se deu pra escutar o vácuo aí por causa da música. Ok, let's see, it's the same, carpidinha, of all products of yerba mate Paraná, o mesmo carpidinha, aproveita o dia, enjoy your day. Vamos ver aqui o produto. Basicamente só folhas, basicamente, só folhas, basicamente, só folhas, e a forma que você pode fazer isso, é bem o mesmo que os outros, você pode colocar apenas dois dedos do produto de yerba mate, de roasted yerba mate, e o bebê, você vê. Você pode usar o Torpedo Gourd ou o Brasileiro Gourd, eu prefiro fazer Torpedo para esse tipo de produto de yerba. Então você faz esse mate como se faz todos os que são cortes grosso. Coloca dois dedos do mate tostado na cuia, pode ser a Torpedo ou a cuia Brasileira, e pode beber à vontade. Pode utilizar água fria ou água quinta. Então você pode beber com água fria ou água fria. E se você preferir, alguns meninos que se tornam ao top com yerba, de roasted yerba mate. Eu prefiro apenas colocar os dois dedos. Então vamos fazer. Vamos lá pessoal, vamos fazer. Não quero que esses vídeos sejam longos. Pronto, aqui. Dois dedinhos só. Como sempre, até nesse produto você pode tomar água fria ou gelada. Eu coloco a primeira água gelada para não... Deixa eu pegar a bomba aqui. Então você põe a bomba. Pode colocar antes ou depois, ele não vai entupir porque o corte é longo, o corte é grosso. Então eu coloco a água fria. Delicioso. Delicioso. A gente brasileira que sabe que o yerba mate se reconhece no primeiro bebê. Então para vocês brasileiros que consomem mate tostado gelado, o gosto do mate tostado vem no primeiro gole. E é uma delícia. Vamos colocar água quente agora. Seria como um chamate quente, né? Diria, nos dias frios, toma com água quente. No dia quente, toma com água fria. Então a gente é bem gostoso. Como eu disse, você pode beber em dias friosos, você pode beber em friosos. Em dias friosos, você pode beber em friosos. Na mesma maneira, é muito bom. Tem gente que coloca leite, deve ir com leite. Tem gente que beber com leite. E essa é isso. Carpe diem.